Pessoal, vamos falar do Cruzeiro, Serginho. Estou ansioso para saber que jogadores são esses que merecem ou que precisam, que estão postulando mais chances por parte do David. Tem isso? Tem. É muito? Tem. Vamos ver. Poderiam ser apenas dois gols, o de Douglas Poutinho e um golaço do Elber. Mas o balanço das redes e a atuação do time em reserva do Cruzeiro diante do Atlético Paranaense, mesmo sem nada valendo para a equipe Celeste, balançaram a comissão técnica também. Eram jogadores que treinavam bem, mas a gente não tinha ainda esse feedback, né? E hoje o jogo mostrou isso, que tem outras opções para o David e isso só qualifica ainda mais o plantel. O elenco do Cruzeiro tem 33 jogadores e até semana passada, sete deles ainda não tinham atuado. No jogo contra o Furacão, o torcedor Celeste pôde pelo menos vamos ver três estreias, a de Alex, do Gino e de Marciel. E o que o torcedor quer ver também é a melhora nos números do time Celeste. O Cruzeiro tem, neste momento, o segundo pior início de temporada da década. Só perde para o início de temporada do ano passado, que ninguém quer lembrar também. O número eu acho que é normal, mas a gente está em fase de reformulação, né? Está montando a equipe, está montando um conjunto bom. E creio que daqui para frente as coisas só tem a melhorar. Que os gols da última partida lembrem que a única dor de cabeça que David pode ter é a de ter que escolher entre jogadores de qualidade. Essa dor, essa aí, não precisa de remédio, não. Cara, falar de número eu acho que é muito complicado, né? Eu acho que, apesar dos números não serem bons, estamos na primeira colocação, acho que isso é o mais importante. E essa questão dos números, eu acho que nos jogos vamos... Se Deus quiser, vamos tirar. Tomara que a partir do próximo jogo a gente já possa fazer um jogo mais... Um jogo melhor, poder fazer mais gols. Mas eu acho que se não vier com 2x0, 3x0, eu acho que se conseguirmos fazer um gol e sair com a Vitorói, eu acho que isso é o mais importante. E então, Sérgio, quem é que merece a chance? Esse, por exemplo? Esse mesmo, é o que merece. Ela fez um excepcional campeonato do ano passado pelo esporte, voltou ao Cruzeiro, está pleiteando mais chances. Mais chances que eu digo, gente, não é um jogador ser titular, não. Ele entrar no segundo tempo, para ele ir galgando seus degraus dentro do clube. Agora, o Marcial me impressionou, jogou muita bola, dá outro ritmo ao time, faz a bola correr. É um volante moderno. Tem o Alex, que eu venho falando aqui, desde a Taça São Paulo Futebol Júnior, no começo do ano em janeiro. Esse garoto é muito bom, criado nas categorias de badminton. Veio do Botafogo Ribeirão Preto e é das categorias de badminton. Agora não, né? Já subiu. Fabrício Zagueiro. O Cruzeiro tem alguns jogadores que merecem mais chances. Agora, você tem razão. O Alex fez uma boa Copa São Paulo, é um ótimo jogador. Como o Mateuzinho também. É, agora o Mateuzinho na América. O América não além é dessa. Ninguém cria nada. E o Givanildo está deixando o Mateuzinho encostado. Não dá a mínima moral para ele nos treinos. Por que será? Ué, não sei. O Givanildo não gosta muito de Júnior, não, né, velho? Ele põe na marra. Por que está lá o Xavier, que custou ser titular no passado, nem entra. O Messias, que é um zagueirazo também, não dá moral. Então, quer dizer, o cara mais velho pode vir lá da Transilvânia. O Givanildo dá moral. Agora, os caras novos podem jogar aqui no ano. E o Atlético, com um orçamento muito maior, deu chance para o Gabriel. E ele está mostrando que dá conta do recado também. É, o Flamengo dá chance, todo mundo dá chance. Agora, o América tem o melhor camisa 10 da Copa São Paulo e não põe ele para jogar. Não entrou nem cinco minutos. Pelo amor de Deus. É estranho. Vamos perguntar isso ao Coyote. Ah, eu já estou aqui levando a especificidade. Ô, velho Coyote, esse trem de ganhar só a segunda divisão e subir não resolve, não. Eu quero é ficar lá, Chará. Me ajuda. Ganhar não, ficar em quarto. Daqui a pouquinho...